Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal e hoje eu estou aqui pra ajudar você a conversar com o crush, pra conversar com aquela pessoa que você gosta, pra você desenvolver uma conversa interessante, legal no primeiro encontro, com apenas três perguntinhas super simples. Você vai dar a impressão de ser inteligente, de ser esperto e aí essa conversa, gente, vai fluir, fluir fácil. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você a me seguir no meu Instagram, arrobaKeylaUnderlineLeão, isso! Estou convidando você pra me seguir lá no Instagram, fazer parte lá daquela comunidade e também a se inscrever aqui no canal, se inscreva aí no canal, clique nesse botãozinho vermelho, ative o sininho de notificações porque todo dia que tem aula, tem aula pra fazer você se realizar. Veja, essas perguntas abertas que eu vou passar pra vocês, elas têm muito poder na hora de conseguir conversar com um homem ou com uma mulher por horas, mesmo que seja um homem ou uma mulher completamente desconhecido de você, você nunca viu essa pessoa na vida, mas aí você queria saber como, que pergunta fazer, como abordar, pra poder conversar durante horas com essa pessoa e entretendo ela, pra ela se interessar por você. Vamos lá? Primeira pergunta. O que você gostaria de conhecer que você ainda não conheceu? Veja, você não pode chegar numa pessoa e lançar essas perguntas. Você já tem que estar conversando com a pessoa. Pra que você possa fazer essas três perguntas que eu vou lançar, que rende muita conversa. Então, você tá num contexto, você tá conversando com a pessoa e aí você lança. Primeira pergunta que eu vou sugerir pra vocês. O que você gostaria de conhecer no mundo, na sua vida que você ainda não conheceu? Algum lugar que você gostaria de viajar? Algum país? Alguma cidade? Um canto que você ouviu falar assim, que eu disse, caramba, eu não posso morrer sem ir ali. E aí ele começa a falar, você pergunta por quê? E aí, isso aí dá pano pra manga, conversa pra mais de metro. A segunda pergunta aberta, que você pode fazer, que vai render bastante, conversa aí. Quais são as três coisas que eu deveria saber sobre você? Me conte três coisas sobre você. E nessa hora você dá o seu melhor olhar, aquele olhar concentrado, aquele olhar 49, 56, 70, 120, sei lá. Aquele olhar assim, matador. Você dá aquele olhar assim. E quais são as três coisas que eu deveria saber sobre você? Caramba, e aí foca, hein? Foco concentrado na pessoa. Ela vai lhe contar e você... Daí você desenrola a conversa, mostra o interesse, dá um sorriso. Caramba, que legal. Ah, eu também sou assim. Ah, eu também gosto disso. Mas só se você realmente for assim e realmente gostar disso. Porque o tempo revela todas as coisas. Não compensa mentir. Terceira pergunta aberta que você pode fazer à pessoa é... O que você gosta de fazer nessa cidade? A cidade onde vocês moram, né? O que você gosta de fazer aqui em São Paulo? O que você gosta de fazer aqui no Rio? O que você gosta de fazer aqui no Recife? Então você vai perguntando pra pessoa. E aí a pessoa vai falando. E aí, minha gente? A conversa vai render. Gostou dessas três perguntas? Anote, deixa aí no cantinho do celular pra você nunca esquecer. E aí foca a atenção na pessoa. Incline seu corpo em direção a ela. Por quê? Na ciência da linguagem corporal, a gente sabe que quando alguém tá com o corpo inclinado em nossa direção, é porque ele está 100% presente ali, concentrado. Por isso que sempre que eu tô gravando, eu estou inclinada em direção a vocês. Porque eu tô 100% presente aqui. Eu não tô atenta a nada do meu redor. Eu tô aqui só com você, nesse momento, gravando esse conteúdo. Totalmente concentrado. Então se você estiver conversando com alguém, incline seu corpo em direção a essa pessoa. Faça as perguntas. Sorria. Mostre com todo o seu corpo, seu interesse. E aí, meu querido. A noite, o dia, amanhã, é uma criança. Você parta pro abraço pra conquista. Um beijo da sua professora. Se inscreve aí. Seja muito bem-vindo. E se liga que amanhã é dia de aula.